Ó, é um jogo das Olimpíadas do Faustão Hardcore. É, tipo... Fall Guys. Só que é co-op. É, o Fall Guys é competitivo, né? Isso aí é co-op. Quatro players co-op. Ah, música Tony Hawk. Ah, e o problema é a música, né? A gente tem que mudar essas músicas. Se puder, mudar aí. Não tem mais... Eu tô escutando a música. Hã? Ah, tá bom. Obrigado, Takeshi. Quando tiver, a gente vai mudar o trailer, gente. Porque tem música que a gente não pode... King of Meat. Ah, vamos esperar o aparelho, né? Aí, o Jock. Ô, Crud, mas você jogou 10 horas. Você chegou a farmar ou você foi direto? Cara, eu explorei tudo. 100% dos locais. Não, mas você não ficou, tipo... Restartando... Tem, pô. Só você restaurar a save e matar os bichos de novo. Ah, não. É isso aí. Eu não fiz nada. Tá. Só fui... Os boss são de boa. Não teve nenhum difícil. Só os tigres que eu te falei. Que é Kung Fu Panda total, viu? Legal. O que eu amo para fazer esses shows é que nós getmos a introdução de vocês a brand-new games e teams.